Segura, panda Segura, panda Cê é panda, viu? Cê é panda, viu? Número 45 dele, viu? Hoje, se eu não me engano, é 25 Cê demorou, mas cê se lascou, viu? O que é que tá dizendo? Hoje é dia 25 de novembro Esse é o de número 85 dele, viu? Agora cê se tourou, viu? Esse vídeo vai especial Pra raio Zóia de Bila Toda a equipe aí de Lelê Estofa Naldo Naldo Anderline Baixinho Delano Johnny Picapau Jair Cuida Canidé Canidé de Nova Cruz Cuida Edson Vinícius de Açú Kiko Bora BC Andrezinho Bora meu amigo Tairan Uma lua especial pra Cara de rato Saiu panda, viu? Cuida, o que é que tá dizendo? De número 85 dele É o meu amigo Jardel da Maísa Junho Maísa É, vamos ver quem mais Meu primo Vinícius Matheus Ronsli Meu amigo Peitinho Dá valor é safo também Amigo Edgleo Norato Aloysio Pressão Vai cantar mesmo, mano Enrola aí na cara dele, panda Cuida O que é que tá dizendo? Amigo Peralta Golinhas de Orde Isso é panda na pegada, viu? Valor especial aí Pra toda a galera da Betel Cuida Tchau Tchau